O meu time é vencedor, a torcida é o terror O meu time é o guerreiro, a mancha é guerreira O meu time é vencedor, a torcida é o terror Fure seu canto Estou tão feliz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Dali é corpo, finalidade é corpo, finalidade é corpo Tá bonito rapaziada, quero dar só mais um recado, eu sei que muita gente entrou